Olá amigo, tô aqui pra mais esse vídeo Fala aqui do Vot aqui ó Tá, é Giro Aí você vai se juntar aqui ó No Twitter E vai botar o seu nome no Twitter Aí aqui vocês vão Seguir o Twitter né Claro E curtir aqui ó Qual que é a post deles? Aí vem clicando feito E vão pedir seu e-mail Coloca seu e-mail Aqui se você quiser ir lá no Latoque Pra ser o primeiro a saber as novidades deles lá Aí tu bota feito Aí eles vão te pedir As informações As informações Vou te pedir aqui ó Pra você colocar A carteira né Não, isso aqui vai direto pro Latoque 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 Vou deixar a conta do O link do Latoque Pra quem não tem Fazer se inscrever Se inscrever Aí vocês vão colocar o mesmo e-mail Aqui né O mesmo e-mail que você se cadastrar no Latoque O mesmo e-mail que você se cadastrar no Latoque Aqui tá Que as moedas vão cair aqui dentro do Latoque E aqui é o tanto que tu ganhou de moeda Que eles pede se você quiser colocar aí Dez amigos no Telegram também No bot dele é só clicar aqui E botar dez amigos Pra você ganhar mais Moedas Tá ok? Agradeço Fui